A crise aqui em casa é hereditária. Se tu for lá, minha avó era dura, minha avó era duro, minha mãe era duro. Se for lá atrás do meu antepassado, a gente tinha um puto. E aqui em casa, eu tive que fazer as contas de quanto que eu ganho e quanto que eu recebo. Não bate, porque eu gasto muito mais do que eu ganho. E aqui em casa eu não crio sete filhos não, eu crio sete dragões, sete desmançados em fase de crescimento, comendo esse teto, comendo essa casa inteira. E o político ainda vem dizer pra mim que faz milagre com a economia. Faz milagre, porra nenhuma, faz milagre sou eu, que sustenta essa casa sem um puto no bolso. E pobre tem que saber o que, ó. Sonhar não custa nada, não tem hora pra sonhar. Eu vou assim, ó. Eu vou assim no trelete, ó. Eu vou assim, cara de glit, filho da puta. Eu vou assim, cara de glit. Eu vou assim, cara de glit. Eu vou assim, cara de glit.